Qual word? Como aumentar aí o seu nível rápido no game? Bom, a primeira coisa que eu recomendo você fazer Pegue muita madeira, pegue muita pedra E pegue bastante daquele palúdio ali Que é essa pedra aqui que você pega com a picareta, tá? Pegue muito desses três itens E o que você vai fazer com eles? Você vai fazer aqui a bancada do nível 1, a bancada primitiva Você vai vir aqui e vai fazer muita dessa esfera de pau aqui, tá? Faça o máximo que você conseguir aí no começo Só que você vai precisar de muita madeira, pedra e fragmento de palúdio, tá? E aí? Depois que você tiver com muita esfera Você vai sair por aí capturando monstros, tá? Quando você aperta ESC e vem aqui em Palpedia Dá pra ver aqui, você tem bônus de captura Toda vez que você pega 10 monstros aí pela primeira vez de cada espécie Por exemplo, a primeira vez que você pegar 10 desse aqui Você vai completar aqui o bônus E aí depois você pode ignorar esse monstro aí pra sempre Se você quiser, porque não vai dar mais bônus Mas todos, todos eles, pegue 10 aí Que você fazendo isso, você vai ganhar muita XP E vai upar aqui rápido, rápido, tá? Então, eu recomendo que você faça isso Muita esfera e sai capturando 10 de cada um Vai chegar uma hora que você não vai conseguir pegar mais os monstros com essa esfera E você vai ter upado já E aí você vai fazendo a esfera mega E aí você vai fazendo outras Conforme você vai upando, vai aparecer novas esferas pra você fazer, beleza? Então é isso Se eu tirei sua dúvida, deixe que like, se inscreve Até mais